Salve, salve galera! Eu sou o Marcos Medeiros, do Distrito 22 Assessoria, né? E o vídeo que eu vou estar trazendo para vocês hoje é falando a respeito dessa maravilha aqui, ó. Armsan, né? Calibre 12, né? É uma arma turca. Chegou aqui no Brasil, representada por alguns vendedores aí, né? Enfim, é dessa maravilha que eu vou estar falando hoje, tá bom? Só para esclarecer alguns fatos aqui, ela tem cano de 24 polegadas. Existe uma versão dessa arma aqui também, que é a militar e que tem aquela coronha retrátil, tá? Ela tem capacidade de 7 tiros, né? 7 mais 1 na câmara, então 8 disparos, tá bom? Então, é um prazer estar fazendo, fazer esse vídeo aqui, a ajuda de um amigo, né? Se gentilmente me cedeu para que eu pudesse estar fazendo o vídeo, então vou fazer isso com muito sacrifício para vocês aí. Falou, galera? Um abraço! Então, galera, é... só para... vamos para a primeira parte dos testes aqui. Eu decidi que vou fazer dois disparos a 5 metros e dois disparos a 10 metros. De que maneira? Em cada disparo, um eu vou colocar a munição SG e outro eu vou colocar o balote, tá certo? Para ver como é que a arma se comporta a 5 metros e a 10 metros e de que maneira seria a melhor utilização dela, falou? Vou fazer esse sacrifício por vocês. Então, galera, o que está quente, óculos e abafador, vamos fazer esse sacrifício aqui agora, pelo nosso corpo. Porra! Mas essa aqui, pelo que eu... eu tenho um outro vídeo que eu fiz. Eu fiz 3 disparos, né? A 5 e a 10 metros com aquela PAMP CBC. E eu achei essa aqui o recuo muito mais controlável do que aquela. Aquela realmente, no vídeo, só vocês perceberem lá, vou colocar o vídeo na descrição aqui, ela me machuca o ombro, né? Não sei se eu estou vendo o tamanho do cano, enfim, eu não entendo muito bem de escopeta nem de armas o suficiente para poder falar. Mas consigo identificar que o disparo com essa aqui foi muito mais controlável. Eu me senti mais confortável de disparar com essa, entendeu? Então, vamos lá dar uma olhadinha lá para ver a destruição que a gente fez. 5 metros eu consegui botar exatamente onde eu apontei, aqui no centro do corpo do indivíduo aqui. E teria sido um estrago fatal. Muito provavelmente o cidadão não sairia muito bem dessa, entendeu? Então, a 5 metros essa arma aqui é impecável, né? Vamos a 10 metros agora para a gente ver como é que fica. Vamos agora para a segunda parte do teste. Já 5 metros a gente viu que a arma é impecável. Acertei certinho no centro. Não teve o que reclamar, não teve o que nada. A arma é bem controlável pelo que eu vi. Vamos a 10 metros para ver se consigo fazer da mesma maneira ou o que vai mudar com relação a isso aí. Está quieta! Tá quieta! Perdeu já Perdeu só até do lugar lá no alto Mas já não foi igual o outro não, tá? Mas foi bom pra mim também Pelo menos eu aqui já acertei Vamos lá, Fê? Salve, salve, galera O motivo de eu estar aqui aparecendo no final desse vídeo É que infelizmente Lá no final da gravação O amigo que estava me ajudando lá a fazer a gravação Acabou se esquecendo de apertar o botão lá do play Pra que eu fizesse as considerações finais A respeito da armção Então, infelizmente a gente vai terminar o vídeo De uma maneira inusitada e diferente E eu vou ter que estar falando aqui a respeito do que eu achei da arma Pra que a gente possa dar um final legal pro vídeo, né? Então, eu achei a arma muito legal Infelizmente a gente não tem todo o dinheiro que gostaria de ter Pra poder comprar tudo aquilo que a gente vê E essa, se Deus quiser, vai ser uma das armas que eu vou estar colocando em meu acervo Assim que possível Eu expliquei Eu falei, eu comentei na explicação anterior Que eu não saberia explicar o porquê do recuo dela ser um pouco menor do que a CBC e da B8 Então, eu achei essa arma mais controlável Vocês veem no início do vídeo que eu faço três disparos, né? Em alvos múltiplos E eu consigo manobrar bem a arma Controlar o recuo dela e fazer os disparos Então, eu realmente não sei o porquê disso Mas eu achei ela realmente um pouco mais O recuo dela um pouco mais controlável, né? E, enfim, é uma das armas que se Deus quiser Eu vou ter uma delas dentro do meu acervo, né? Assim que o dinheiro aparecer e eu tiver a oportunidade Mas, como eu disse A Calibre 12 é uma arma realmente Para que você possa estar fazendo a segurança da sua De uma fazenda, de um terreno, né? Ou até de uma empresa Mas para uso de segurança pessoal Eu acho que é um pouco exagerado Você até portar aquela arma ali dentro de um carro Em qualquer circunstância, né? Eu acho que é uma situação um pouco complicada Porque você não tem como esconder aquela arma Enfim, se o cara Se tu está transportando uma porcaria daquela lá dentro do carro O cara vê uma bolsa daquela ali Logicamente ele vai saber que é uma arma longa Então, tem que ter um pouco de cuidado No transporte dela, enfim, né? Mas essa é a consideração que eu tenho a respeito dessa arma Gostei muito, gostei muito mesmo De ter feito os disparos com ela, né? Muito obrigado, meu amigo Não vou falar o nome, né? Mas, muito obrigado Por ter gentilmente me cedido Para que eu possa estar fazendo esse vídeo, tá? Avisando a vocês aí que Quem gostar do vídeo Deixa o like lá no canal Deixa a curtida Ainda é de graça, né? Não custa nada Vai estar ajudando a gente A conseguir fazer mais e mais vídeos aí E sempre tentando melhorar Para fazer cada vez melhor Com os vídeos que a gente traz para vocês aí, falou? Muito obrigado a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, falou? Rádio A CIDADE NO BRASIL